Doze horas e um minuto. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Hoje a mesa está cheia, graças a Deus. Com ela, que estava aqui ontem, está aqui hoje. Maria de Fátima Miranda. Muita paz. Seja bem-vinda. Eles que não vinham há um bom tempo, eles já estiveram aqui, mas na época que o programa ainda não estava ao vivo. Então, Renato Raposo, seja bem-vindo. Bom dia para todos. Mais alto, senão ninguém te escuta. Bom dia para todos. Isso. E a Mirna Couto. Bom dia, que Jesus nos envolve. Que assim seja. Nós vamos falar sobre um tema atual, claro, né? Trouxemos aqui uma reportagem. Doença é um castigo divino? Muita gente, por exemplo, quando se fala a palavra câncer, bate na madeira. E, na realidade, muitas pessoas passam pelo câncer, vencem e dizem que aprenderam muito com a doença. Pode parecer um absurdo para nós. Já tem o Cristiano Moreira apareceu ali no estúdio batendo na porta, só porque eu falhei a palavra câncer. E a gente vai trazer uma matéria que foi publicada no jornal O Dia, na sua edição online. E o título é o seguinte. Otimista Ana Furtado, apresentadora da Rede Globo, diz que câncer não é mais um vilão e se tornou seu professor. Então, eu, quando bati o olho nessa matéria, eu falei assim, opa, a gente tem que falar sobre isso. Será que é possível ter essa visão que a Ana Furtado está trazendo para a gente? Ela diz que o câncer, para ela, não é mais um vilão. Se tornou um professor. Então, o pessoal já deixou muitas perguntas aí no Facebook, eu vou tentar trazer hoje. A Cristal Rangel já deixou aí uma lista de perguntas para a gente. Vamos tentar trazer as suas perguntas, Cristal, e outros amigos que participaram também. E você que está tomando ciência do tema agora, você já está aí. Os canais já estão abertos para você ligar, participar, tirar suas dúvidas. 3386-1400. A Xelinha vai atender vocês, 3386-1400. Pode passar mensagem pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633. 98486-7633. Mensagem de texto. Mandar um abraço também para o pessoal que nos acompanha aí no seu radinho de pilha. Ontem o pessoal ficou triste, nós tivemos um pequeno problema técnico. E exatamente na hora do debate na Rio, nós ficamos sem o sinal do AM. Mas não tem problema, vocês sabem que tem um reprise do programa. Você pode entrar no site da rádio e digitar debate na Rio, que você vai poder ouvir novamente o programa. Sem contar que quem tem acesso à internet, além do site, ainda tem o Facebook, que o programa está disponível. E o YouTube também, o Caio já deve ter colocado o programa lá no YouTube. Então não falta possibilidades para ver o programa debate na Rio de ontem. E hoje nós agradecemos, vocês que estão com a gente, no seu radinho de pilha, no radinho elétrico, no seu automóvel. Nos acompanhando pelas ondas do ZYJ-462, 1400 kHz AM, que é a frequência da Rádio Rio de Janeiro. O sinal da rádio chega muito bem na Baixada Fluminense, Zona Norte do Rio, alguns pontos do centro. Algumas dificuldades em áreas da Zona Oeste e Zona Sul, pela própria questão da topografia. Mandar também um abraço para o pessoal do Facebook, como eu já falei, que já vem compartilhando o programa. O pessoal nos ajuda na divulgação do programa, mesmo antes dele ir ao ar. Então nós agradecemos, no fundo do coração, essa ajuda, porque não é uma ajuda ao programa, é uma ajuda à Rádio Rio de Janeiro, à divulgação da Rádio Rio de Janeiro, e em última instância, a todas as pessoas que buscam na Rádio Rio de Janeiro o esclarecimento espírita e o conforto que a doutrina espírita nos traz através do Evangelho de Jesus. Vamos ler aqui a matéria do jornal O Dia Online, onde a Ana Furtado, apresentadora da Globo, vai falar sobre a sua experiência com o câncer. Então ela diz o seguinte, a apresentadora está espalhando positivismo e esperança nas redes sociais, com o objetivo de ajudar quem esteja passando por situações tão difíceis quanto a dela. A apresentadora Ana Furtado usou as redes sociais para mostrar esse otimismo em relação ao momento difícil que vem passando. Ela descobriu recentemente que está com câncer de mama e já passou por uma cirurgia e está na fase da quimioterapia. Ana, que compartilha da rede seu tratamento para motivar e apoiar pessoas que estejam passando pela mesma situação, por situações difíceis, está espalhando esse positivismo e esperança. Segundo ela, a sua doença já não é mais um vilão, e sim seu professor. O futuro pode ser desejado, mas não está escrito, ela diz. E tudo o que acontece tem um propósito maior. O câncer não é mais o meu vilão. Ele se tornou o meu professor. E como boa aluna que sempre fui, tenho aprendido cada lição com a sabedoria que nem eu sabia que possuía. Se abra para se redescobrir, se reconectar consigo mesmo e reaprender a viver. Essa tem sido uma oportunidade extraordinária para me amar e me conhecer cada dia mais, disse a Ana Furtado. Eu achei muito bonita as palavras dela. Achei muito legal ela compartilhar na rede social com as pessoas, para que ela poderia estar focada só no problema dela, mas ela se preocupou com as pessoas que estão passando por isso também. Até porque ela sabe que ela tem recursos financeiros para buscar os melhores tratamentos. E muita gente não tem. Então ela quis dar esse apoio, quis dar essa força, dizer que, olha, vamos lutar, o câncer tem cura. Mas a gente vai além da matéria, a gente vai querer entender o seguinte, será que a doença, o câncer, que é tão temido, é um castigo divino? Então vamos ouvir a Maria de Fátima Miranda, o Renato Raposo, a Mirna Couto, sobre essa questão, né? Será que a doença é um castigo, como algumas pessoas colocam? Miranda, sobre a matéria, sobre o que a Ana Furtado nos trouxe e sobre essa questão. A doença é um castigo divino? Olha, Deus é pai, é misericordioso, é bom, é justo, nos ama. Então ele jamais usaria de qualquer recurso com o objetivo simplesmente de nos maltratar. Então se nós compreendermos castigo como tortura, maus tratos, não é. Mas sendo uma oportunidade de corrigenda, então nós somos convidados a nos corrigir em nossa postura. O paradigma homeopático é de que não existe doenças, existem doentes. Então cada espírito tem a sua necessidade de amadurecimento. Estar vestindo o corpo de carne na terra não é uma oportunidade de lazer, de conforto. Nós nos equivocamos muito em relação a essas situações porque nós não nos percebemos espírito. Então tudo que nos tira do conforto físico nos parece alguma coisa ruim, não é? E que não é para o nosso bem. Quando nós começamos a estudar Jesus e a doutrina espírita, nós vamos compreendendo a misericórdia divina, a grandeza desse pai justo e bom, não é? Que nos criou para a felicidade. Então aquelas pessoas que estão vivenciando essa experiência, cada uma tem sua lição a tirar. Nós pessoalmente nessa encarnação não vivenciamos uma situação semelhante. Então nós vamos falar em relação àquilo que é o ideal e que a doutrina espírita nos traz. Quem está vivenciando a situação pode estar enfrentando conflitos que nós pedimos a Jesus que dê forças. Mas uma coisa é certa, o corpo físico é o nosso material de trabalho na Terra. Então as enfermidades quando nos chegam é a oportunidade para que nós espíritos, através desse corpo físico, que nós possamos colocar para fora aquilo que não é divino em nós. Porque a doença não é divina, não é? A doença é o reflexo de todo o mau uso do nosso capacidade de pensar, de sentir e de agir. Nós vamos acumulando toxicidade vibratória e ela precisa sair de nós, porque não foi Deus quem colocou em nós. Deus não gerou doença em ninguém, Deus não manda doença para ninguém. Somos nós que de alguma forma, por não sabermos usar o nosso livre-arbítrio, vamos fazendo escolhas que vão contribuindo para a nossa falta de paz e de sossego. A enfermidade física é a bênção que nos auxilia a nos libertar daquilo que não é divino em nós. Antes do Renato e da Mirna responderem, vamos aproveitar, porque nós temos que vocês não vêm aqui, para vocês dizerem qual é a casa espírita que vocês frequentam, dias e horários das reuniões. E aí, vamos lá? Vai aí, Mirna, ele quer que você fale, Mirna, você fala. Nós somos da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, que fica na Penha, e nós, as reuniões são as quartas, quintas, sextas, às 20 horas, de 20 às 21 horas, e na segunda-feira, às 15, né? 15 horas. E a evangelização no sábado? Evangelizações no sábado, às 10 para as 10, e as reuniões do domingo às 18 horas. Então, não falta atividade lá na casa, a gente tem muitos companheiros lá da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade que nos auxiliam, Marco, Antônia e Tereza também, sempre que podem, estão aqui conosco. A Miranda também frequenta há muitos anos a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade. Então, um grande abraço para todos de lá, e todos que querem estudar a Doutrina Espírita e moram ali na região da Penha, Penha Circular, vai gostar, porque lá é uma casa que se estuda bastante. E aí, Renato, e sobre a matéria, sobre essa experiência que a Ana Furtado traz para a gente, e essa questão de encarar a doença como um castigo de Deus? A matéria vindo de uma pessoa conhecida é importante, porque acaba levando a muitas pessoas, como foi colocado antes, que passam pela mesma situação, essa intenção de superar a doença com positivismo. Por ser uma pessoa pública, e nós acharmos muitas das vezes que isso só acontece com aqueles que têm dificuldades, que são pobres, são humildes, mas acontece com todo mundo, conforme foi dito. E com relação sobre se é um castigo divino, nós temos a certeza de que não, porque com todos os atributos que nós conhecemos de Deus, misericordioso, bondoso, ele não iria castigar. E estudando a Doutrina Espírita, nós temos conhecimento da lei de causa e efeito, que acaba regendo todas as situações desagradáveis para nós, e no caso da doença, porque quem de nós gosta de estar doente? Mesmo sabendo que é um benefício para nós. É muito difícil. E estudando a Doutrina Espírita, a gente vai aprendendo, vai compreendendo que nada mais é do que a lei de causa e e efeito, que são oportunidades para o nosso crescimento moral. Mirna? O Emmanuel fala que nós consideramos saúde o perfeito equilíbrio do corpo físico, e que os espíritos consideram como saúde o perfeito equilíbrio emocional da alma. Então, se a gente partir daí, a gente já vê que a visão dela a respeito da própria doença já é uma visão mais amadurecida, de não se achar, de não achar que Deus a está castigando, de não se achar vítima da situação, de entender a situação como um aprendizado. Já é um amadurecimento da visão em torno do que é saúde, porque realmente os espíritos nos dizem que é assim. As doenças contribuem para a nossa evolução como espírito, mas é necessário, como a Miranda falou no começo, que a gente entenda como, o que a doença está querendo sinalizar para a gente. Que comportamento eu tenho ou tive, porque nem sempre são coisas da nossa atualidade, que geram a doença, mas que tipo de comportamento que eu tenho, que eu mantenho, que geraram essa desarmonia íntima, que acabou se refletindo no meu corpo, como um câncer, por exemplo. Eu só posso dar uma. Pode falar. É que me lembrei, é como se desse para os ouvintes e para nós, duas notícias, uma poderíamos dizer que seria ruim e uma boa. A ruim é que praticamente todos nós encarnados na Terra estamos doentes. E a boa é dita por Mateus, em capítulo 9, versículo 12, onde Jesus disse, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Ou seja, Jesus veio por nós. E agora cabe a nossa parte de nos melhorarmos. Então, Miranda, agora a gente tem que começar a tentar desenvolver as questões até que nós colocamos no Facebook, já fomos compartilhando com os ouvintes, as perguntas sobre o que a gente vai tratar. É possível não adoecer? Todos nós, o Renato falou isso, desejamos, eu quero ter saúde sempre. Com certeza. Aliás, a gente busca isso e deveríamos até buscar mais. Mas a questão é, estamos na Terra, encarnados, vivendo ainda num mundo de provas e expiações. É possível não adoecer? Tem pessoas que questionam e ficam até revoltadas, inclusive espíritas. Poxa, mas eu não fumo? Eu não bebo? Como é que eu posso estar com esse câncer? Como é que eu posso estar passando por isso? Um espírita falando isso, a gente entende que se fosse um materialista, um ateu, ele poderia fazer esse questionamento. Mas nós espíritas, às vezes, quando a doença chega, a gente descobre que não está preparado para lidar com ela. É como se a gente acreditasse que podemos nunca adoecer. Como é isso? No estágio que nós nos encontramos, nós ainda vamos apresentar a vulnerabilidade das enfermidades. É mais importante saber assim, é possível um dia não estarmos mais doentes? É possível. Jesus é alguém que esteve entre nós, o único que nunca adoeceu, na condição de um espírito lúcido, educado e puro. Agora, nessa situação nossa em lidar com as doenças, principalmente os cristãos, nós ficamos refletindo que durante um período muito longo, Jesus foi trabalhado em nossa emoção como um tampão novo em roupa velha. Então, nós vamos estudar os momentos em que ele operou curas físicas em muitos companheiros. E cada um de nós, quando tem a nossa mazela física, já pense buscar Jesus, de alguma forma, para minimizar o desconforto físico. Quando nós vamos amadurecendo mais, vamos valorizando o verdadeiro conforto espiritual que é o que ele nos traz. Dentre aqueles que Jesus curou, nenhum deles ficou vivo até hoje, biologicamente. Então, todos pereceram. Todo o corpo físico que eles vestiram, pereceram. E nós vamos observar que ele ficou mais conhecido pelas curas físicas que ele operou do que pelas curas emocionais. Os verdadeiros cristãos que deram testemunho de amor e fidelidade ao Cristo é porque eles foram curados na alma. A verdadeira cura, a cura real é a da alma. É aquela que nos permite lidar com a enfermidade física sem desequilíbrio. Nós tivemos a oportunidade, certa vez, de ouvir o depoimento de uma senhora que, ao longo de alguns anos, frequentou um centro espírita e ela chegou lá tratando de dores que a medicina não conseguia corrigir. E aquilo incomodava, era muito sofrimento, a família não estava sabendo lidar. E ela fez o tratamento, passou um período e, alguns anos depois, eu ouvi o depoimento daquela senhora, ela dizendo, eu cheguei a essa casa com dores que me incomodavam muito. E hoje eu quero falar para vocês que eu me sinto muito feliz. As minhas dores continuam, mas elas não me incomodam. Então, essa é a verdadeira cura. Agora, aquele espírita que, quando sofre o câncer, qualquer outra situação fala, ah, não é possível, porque eu sou espírita, se tem essa compreensão, ainda não está compreendendo a doutrina espírita. E ainda está naquele condicionamento de usar Jesus como tampão novo em roupa velha. E tem um detalhe, Jesus, quando veio à Terra, ele veio para nos ensinar espíritos imortais como nos educar, como nos libertar da nossa impureza moral, pautada no egoísmo e no orgulho. Jesus, ele não está preocupado em socorrer corpos, ele socorre espíritos. E, em algumas vezes, ele traz o alívio, o conforto e até a harmonia biológica para os corpos que estão enfermos. Então, vamos lá. Tem muitas questões aqui que o pessoal está trazendo. A Helena Jussara colocou o seguinte. A doença é remédio para o espírito. Conheço uma pessoa que retirou os seios e operou o estômago. E ela placidamente disse ao oncologista que ela não tem problema nenhum e que não está nada bem. Quem não está nada bem é o câncer. Ótimo programa para vocês. Nós que agradecemos. A Helena tinha deixado já a pergunta com antecedência. Então, ela conhece uma pessoa que retirou os seios e operou o estômago, provavelmente por causa de um câncer. E ela disse para o oncologista, o seu médico, que estava tratando o seguinte. Olha, eu não tenho problema nenhum. Quem tem problema é o câncer. É uma visão difícil da gente entender, não é, Renato? É muito difícil quando nós passamos ou é um parente, um ente querido nosso. E esse exemplo da companheira é muito gratificante da gente ver que em cada lugar existem várias pessoas dando esse testemunho. Só que por não serem pessoas conhecidas, não chegam até nós, não chegam até ao povo. Mas é, acima de tudo, a questão da fé, da certeza de que, acima de tudo, tem um Pai misericordioso que olha tudo, olha a todos e cuida de tudo e cuida de todos. Mirna? É. Quando a gente fala da questão da doença e de como encarar a doença, no nosso nível evolutivo, a gente sabe que é muito difícil encarar as dificuldades de uma forma positiva. Então, nós parabenizamos a senhora que consegue fazer isso, porque para nós é muito difícil, mas é a realidade da vida. a gente, quando a gente se revolta quanto às situações que a gente precisa passar, a gente não acrescenta nada àquelas situações, muito pelo contrário, nós pioramos nossa situação dentro daquele contexto. Então, é o ditado que diz, a gente analisa qual é a nossa parte, isso aconteceu, está comigo agora, e qual é a minha parte agora dentro disso? Eu posso me revoltar, eu posso ser a pobre coitada, ou eu posso superar, pedir a ajuda de Deus nessa hora para me dar forças, porque a gente precisa de forças para superar os momentos que se seguem após isso, tratamento, como a Miranda, eu também nunca tive nenhum problema desse gênero, só tivemos pessoas na família que tiveram, mas a superação do tratamento que é difícil, as idas ao médico, os remédios que precisam ser tomados, então, as cirurgias que às vezes são necessárias, são as internações no hospital, são coisas que às vezes nos abatem, mas que a gente precisa ter forças, pensar, colocar, se colocar, como a Miranda falou, que Deus é um pai misericordioso, saber que o que está acontecendo vai nos fazer sair melhor daquela situação, confiar em Jesus, que como o Renato falou, veio para os doentes, porque os sons não precisam. Mirna, vou ter que te interromper, porque o relógio é implacável, temos que chegar agora no intervalo, mandar um grande abraço aqui para o Djalma Santos, que está falando o seguinte, o Djalma diz, envia um grande abraço a todos, em casos de doença, o comprimido ajuda, e a injeção melhora, mas os verdadeiros males partem do coração. Então, um grande abraço aí ao nosso sábio amigo, Djalma Santos, vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o programa Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Cidade Maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21 33861422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Play Color, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Doze horas e vinte e nove minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresados ouvintes, estamos de volta com o programa Analisando os Fatos. Estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda, do Renato Raposo e da Mirna Couto. Às vezes falha a memória, deve ser coisa da idade. Às vezes eu estava com o Gerson aqui antigamente, lá de 2014, e aí o Gerson ia apresentar a gente. Aí ele pegava e falava assim, está aqui agora o nosso irmão Eduardo Monteiro, quer dizer, e André Araújo. André Monteiro e Eduardo Araújo. A gente caía na gargalhada, ele morria de rir com a gente. Ele falou, olha, não reparem, não quer a idade. Eu falava assim, pô Gerson, se você está falando da sua idade, imagina a gente, a gente faz a mesma coisa com a idade que tem. E o Renato estava falando assim, eu demoro a decorar a fisionomia. Eu demoro a decorar a fisionomia e o nome da pessoa. Às vezes a pessoa chega, me cumprimenta, eu falo assim, meu Deus, mas como é que é o nome da pessoa? A gente esquece, né? E isso é uma coisa super constrangedora às vezes. Então, sejam todos bem-vindos, quem está chegando. Nosso tema de hoje é o seguinte, doença é um castigo divino? Nós nos baseamos aqui numa matéria publicada pelo portal O Dia, do jornal O Dia, sobre a atriz Ana Furtado, que está tratando de um câncer de mama. Ela já fez a cirurgia, está fazendo a quimioterapia e ela pensou em utilizar desse momento difícil que ela está passando para compartilhar com as pessoas, dar apoio, dar força a quem está passando pelo câncer, pelo tratamento do câncer. E ela disse uma frase que me chamou muita atenção e que foi o que motivou a gente trazer esse tema. Ela diz o seguinte, Ana Furtado diz que o câncer não é mais um vilão, se tornou um professor. Nós, ao longo do tempo, temos visto pessoas, eu como psicólogo, atendo pessoas passando por problemas muito difíceis que eu falo para a pessoa o seguinte, que quem deveria estar me atendendo é a pessoa e não eu a ela. Porque a pessoa tem uma força, uma coragem, uma fé. Ontem no debate na Rio nós falamos sobre a fé. Às vezes eu atendo alguns pacientes que eu fico assim até emocionado em ver a força, a fé que aquela pessoa tem de enfrentar não só uma doença grave. Já atendi pacientes desenganados pela medicina, mas que chegavam no consultório com uma força, com uma fé, com uma coragem, dizendo que não, eu estou aqui porque eu preciso me equilibrar para aprender a lidar com isso. E muitas vezes a pessoa não desencarnou. Está viva até hoje. Entendeu? Porque a medicina pode dizer dizer que não tem mais recursos, mas Deus tem os seus recursos. Mas o que me chamava mais atenção nessas pessoas é a capacidade de lidar com a doença de uma forma equilibrada. E de que, o quanto essa fé, e muitos pacientes não eram espíritas, alguns católicos, evangélicos, mas não importa a religião, não importa a crença individual, mas assim, a fé verdadeira, a confiança em Deus, é um aprendizado. E a Ana Furtado, a gente não pode falar por ela, pela intimidade dela, que só Deus conhece o coração dela, mas ela está dando um bom exemplo de mostrar às pessoas, de se expor num momento difícil para ela, ela que é uma apresentadora, mostrando que vale a pena a gente ser otimista. Os próprios médicos colocam isso. O paciente que está com alguma doença, seja o câncer ou qualquer doença, se ele é um paciente otimista, se ele é um paciente que tem fé, que acredita, ele tem muito mais chances de se recuperar. Nos Estados Unidos, existem diversas pesquisas, realizadas pelos próprios cientistas, que são ateus, e eles chegaram à seguinte conclusão. Eles separaram dois grupos de pacientes com câncer. Um grupo iria receber o tratamento clássico, quimioterapia e radioterapia. O outro grupo de controle iria receber quimioterapia, radioterapia e oração. Olha que interessante a pesquisa que eles fizeram. E eles são ateus, mas eles queriam saber até que ponto a crença religiosa interfere positivamente no tratamento. E aí eles chegaram à seguinte conclusão com a pesquisa. Os pacientes que, além da quimioterapia e da radioterapia, faziam orações em grupo, é claro que eram orações gerais, porque tinham pessoas com todas as religiões ali, esse grupo respondeu muito melhor ao tratamento. E para eles, que apesar de não acreditarem em Deus, não acreditarem na questão espiritual, eles não poderiam negar que a crença dá do ser humano, do indivíduo, a sua fé ajuda de verdade no tratamento. Não é, Miranda? É. O verdadeiro sentido da vida, né? Quem tem confiança em Deus, sabe que não está desassistido, desacompanhado. Quem estuda a doutrina espírita, conhece a lei da reencarnação. Então, sabe também que tudo que é material é transitório. Então, as experiências que nós vivemos, tem uma frase atribuída ao Chico Xavier, mas ela cabe perfeitamente no psiquismo de Emmanuel, falando para nós, porque aqui não está colocado o nome do Emmanuel. Mas dizem que tem muita coisa sendo colocada na internet, atribuída ao Chico, que não é autêntico. É verdade. Mas essa frase aqui está bem coerente. A doença é uma espécie de escoadoro de nossas imperfeições, inconscientemente o espírito quer jogar para fora o que lhe parece estranho ao psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é um processo de cura para a alma. Então, quando nós temos essa noção mais ajustada de mortalidade da alma, a transitoriedade das coisas materiais, nós vamos aprendendo a lidar com essas dificuldades sem nos torturar e sem fugir daquela presença de um Deus que é um Pai amoroso, bom e justo. Com certeza. Eu estou vendo aqui no Facebook o nosso companheiro Ulisses. Cadê você aqui, Ulisses? Ulisses está sumindo. Vai voltar. Vamos lá. Estou procurando aqui, Ulisses. Está aqui. O Ulisses parece que está lendo o meu pensamento. Ulisses citou aqui... Eu estou tentando aqui, mas o teu nome está fugindo. Ulisses Cunha. Ele colocou assim, boa tarde a todos. A pergunta 964 de O Livro dos Espíritos ajuda a responder essa questão. Ulisses, estamos em sintonia plena. Ele até mandou a pergunta aqui. Eu já tinha separado ela aqui no computador. Vamos ler aqui. Na questão 964 de O Livro dos Espíritos, Kardec coloca o seguinte. Será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Vamos à resposta dos Espíritos. Deus tem as suas leis a reger em todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa, a responsabilidade. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, Foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite, que são as doenças, as enfermidades. E muitas vezes até a morte, que são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. O Renato e a Mirna já tinham comentado isso. O Ulisses trouxe isso para a gente, mostrando que a pergunta que a gente iniciou o programa, a doença é um castigo divino? Não, não é. E como os Espíritos colocam para Kardec que Deus tem uma lei, que é a lei natural. Toda vez que nós infligimos a lei natural, a consequência são as doenças. É por aí, não é, Renato? Que a gente já tinha comentado. Ulisses, estamos em sintonia, hein? Parabéns aí, obrigado pela participação. Sim, e a gente pode ver que nem todas as doenças, até o câncer, ele não é cármico, ele não vem de existências anteriores também. Nós sabemos que ela pode ser adquirida na própria existência. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu, nessa minha existência, eu optasse em fumar. Não estaria na minha programação reencarnatória passar por um câncer. Mas devido às minhas atitudes, não sendo um castigo, seria apenas consequência daquilo que eu optei em fazer. Eu, mais tarde, iria adquirir um câncer e poderia até vir desencarnar desse câncer. Então, nem sempre fica pendente como sendo de vidas passadas. As ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. A gente pode até lembrar que um resfriado comum, uma gripe. Todos nós temos os vírus. Mas elas só afloram, geralmente, quando nós estamos vulneráveis. Vulneráveis. Quando nós abaixamos a nossa autoestima. E aí, damos oportunidade para que esses vírus... E não podemos nos esquecer que no nosso corpo existem milhões de células. E a célula maior somos nós, o espírito. São princípios inteligentes. E, de acordo com aquilo que nós demandamos a nível de pensamento, de atitude, nós as influenciamos. E muitas das vezes são externadas através de doenças. Mais uma vez, não como castigo, mas como uma forma de aprendizado. Com certeza. Para que a gente possa melhorar as nossas atitudes. Mirna, uma outra questão interessante que a gente tinha abordado é que os espíritos trazem e muitas pessoas ficam chocadas. É o fato de... Será que nós podemos solicitar no plano espiritual termos determinadas doenças porque nós consideramos que elas poderiam nos auxiliar durante a vida, nos mantermos no caminho certo? As pessoas falam, mas isso é impossível. Como é que alguém vai pedir uma doença? E aí, eu até lembrei do Amazonas Hércules. A gente acho que chegou a comentar isso em outro programa, não sei se foi ontem, que ele teria dito que ele veio com a ranceníase nessa encarnação por um pedido dele. Ele já veio com a ranceníase, que é a lepra, que a gente conhece como lepra, em outras encarnações como uma expiação. Mas nessa última oportunidade, ele teria pedido, solicitado essa oportunidade como uma prova que o ajudasse no seu crescimento. Então, no livro Missionários da Luz também tem um caso nesse sentido, de um espírito que pede alterações no seu mapa reencarnatório para ter um determinado problema. Como explicar isso para o nosso ouvinte, Mirna? Para ele entender que isso não é um absurdo e que a gente, quando está desencarnado, pensa de uma outra forma. Bom, primeiro eu quero mandar um abraço para a Iria Barbieri, que está nos assistindo. E o que acontece é que poder pode. A gente, na nossa vida espiritual, antes de reencarnar, pode fazer um pedido para ter uma doença ou um defeito físico. Nós podemos fazer isso. mas acontece que, primeiro, exige de nós um certo equilíbrio no mundo espiritual. Um certo equilíbrio para reconhecer o nosso estado, aquilo que fizemos, aquilo que nos vai ser útil na próxima reencarnação. Envolve também o consentimento dos amigos espirituais, porque eu, por uma questão de culpa, de dor na consciência, às vezes posso querer pedir uma coisa que eu ainda não tenho condições de passar por ela, que os espíritos sabem que eu não vou conseguir. Então, seria inútil. E como nas leis de Deus nada é inútil, se a gente não tiver condições, eles não deixam. Então, é preciso que a gente tenha equilíbrio para reconhecer aquilo que nos será útil na próxima reencarnação. É preciso que a gente tenha o consentimento dos espíritos que nos ajudam a programar a nossa reencarnação. E aí sim, se houver a permissão de Deus, tudo isso pode acontecer. Como o Eduardo estava falando, quando a gente chega nesse estágio, a gente reconhece a necessidade de quitar, estar quites com a lei de Deus. Não é só por algum desejo ou alguma coisa surgiu da minha cabeça que assim eu vou progredir mais. Geralmente, nasce de uma necessidade nossa de poder estar quites com a lei de Deus de alguma forma. está aqui assistindo o programa Minha Mãe, José Santiago, minha tia Jacira Santiago, a família, dando um apoio, mas a minha tia colocou um negócio aqui interessante. Jacira Santiago, um abraço pra ela. Ela diz assim, tem gente que fala tanto em doença que acaba traindo. Eu me recordo de uma companheira de trabalho, eu trabalhei durante muitos anos numa clínica oftalmológica e eu fazia exames, eu era técnico em exames. Aí toda vez que eu estava com algum problema eu ia no setor de enfermagem pra pedir um remédio pra elas lá. Aí eu chegava lá e falava assim, fulano, eu estou com uma dor de cabeça hoje. Aí ela olhava pra mim assim e falava, como é que é essa dor de cabeça? Porque você toma cuidado, eu tenho um conhecido que começou com uma dor de cabeça, ele foi ver um tumor, morreu em uma semana. Eu falei assim, muito obrigado, acabei de ficar curado. E ela tinha um pessimismo e ela vivia doente. Então essa coisa da gente falar o tempo todo em doença, essa coisa, isso realmente acaba tendo uma interferência, não é Miranda? É porque o psiquismo nosso vai desenvolver aquele condicionamento. Tem aquela mensagem que diz assim, reclamar é um desastre porque você está clamando várias vezes uma determinada coisa e aquilo vai aumentando. Então tem criaturas que ainda vivem nesse estado de morbidez emocional, psicológica. Passamos por esse estágio em alguma hora por aí atrás, e ainda tem aquele momento em que alguns companheiros por muita fragilidade, carência, colocam aquele estado de enfermidade em si mesmo para recolher a atenção e o carinho dos outros. Então cada caso é um caso, cada psiquismo tem a sua necessidade, mas o importante é saber que não saímos das mãos de Deus enfermos. Nós somos a boa semente da boa árvore. quando os espíritos nos dizem que nós somos criados simples e ignorantes é porque não partimos erradinhos ali. A enfermidade vai surgindo em nossa vida como consequência do mau uso do livre-arbítrio. E é aquilo que nós vamos nos comprazendo e atraindo para nós mesmos. É mandar aqui um abraço para Maria Clarice lá de Petrópolis e ela fala o seguinte, a Maria Clarice está sempre com a gente e ela diz, eu já passei por isso e a minha fé é sempre o meu remédio. Eu consegui falar com os meus irmãos que também faziam quimioterapia junto comigo que Deus é maravilhoso e levava o livro Pão Nosso e lia para todos além de conversas de muito encorajamento. Também fez agioterapia. Isso aí, a gente tem que mesmo num momento de doença e dificuldade pensar no outro. Quando a gente pensa no outro com certeza a nossa dor ela fica menor. O Mauro Rodrigues ele colocou uma situação que é verdadeira aqui no Facebook e a gente não pode ignorar isso. Ele diz, existe uma diferença muito grande de se falar em doença quando estamos de fora sem vivenciarmos isso. É bem mais fácil nesse caso, né? Quer dizer, eu vou dar conselho para todo mundo mas quando chegar em mim aí vamos ver como eu vou reagir. Ele continua dizendo o seguinte, mas quando bate na nossa porta e no nosso telhado é muito difícil essa total aceitação. ou espírita ou qualquer outro religioso devotado numa situação dessa provavelmente não falará sobre isso com essa total compreensão e serenidade. Falar é fácil o difícil é fazer. Mas tem uma coisa que nós vamos refletir ele é correto, não é? Porque a hora do testemunho ela é individual e transferível e só Deus e nós sabemos a quantas andamos mas algo nos auxilia na hora do testemunho tem uma conduta um pouco mais moderada em relação a essa coisa de não aceitar. É como nós tratamos os doentes que Jesus nos convida a conviver, né? Então as pessoas quando lidam com a doença dos outros e tratam com respeito com carinho se desdobram tentando minimizar o máximo aquele momento de dor do companheiro está se capacitando para na própria hora saber lidar, né? Porque quem trata o outro com carinho uma coisa é você lidar com o enfermo dentro de casa por obrigação então tem uma hora que a gente se desgasta mas quando você começa se você tem consciência do que é enfermidade de quem somos nós espíritos imortais e o verdadeiro sentido da vida nós tratamos o enfermo que a vida nos convida com muita dignidade auxiliando ele a passar por aquele momento crescendo junto nós já estamos de alguma forma nos capacitando emocionalmente. A nossa querida Maíra Monteiro esposa do nosso Gerson Monteiro ela dá aqui uma contribuição dizendo o seguinte que ela fez um curso para voluntários do Hospital do Câncer na Praça da Cruz Vermelha o Inca, né? Com o doutor José deixa eu ver aqui calma aí Maíra que está falhando aqui deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui com o doutor José Adalberto que é um trabalhador há 35 anos no Inca e lá no Inca eles explicam que a principal causa do câncer é ambiental ou seja a toxicidade do ar a toxicidade dos alimentos cigarros bebidas a genética fica em oitavo lugar segundo o doutor Adalberto e o doutor Adalberto explica que muitos que apresentam as células cancerígenas no corpo o próprio organismo deles se curam e ele esclarece ainda que devemos saber do diagnóstico procurar o tratamento com fé e seguir em risca o tratamento até o final e diz que hoje em dia 80% dos pacientes iniciais se curam cuidado com tratamentos e sugestões de internet dos vizinhos quer dizer a medicina humana é uma coisa que Jesus concede à humanidade ela hoje tem possibilidades que eram impensáveis há algum tempo e os médicos humanos ainda que não acreditem em Deus estão a serviço de Jesus na Terra para promover a melhoria da vida para todos nós não é isso? eu vejo até voltando o que o companheiro falou e eu concordo com ele que é muito mais fácil nós falarmos porque nós estamos estudando pelo menos aparentemente não trazemos nenhuma doença grave somente o câncer pelo menos aparentemente mas todos nós podemos passar por isso a qualquer momento e me levou a reflexão eu concordo com ele porque fica um misto daquilo que a gente aprendeu e daquilo que a gente está sentindo e a gente só vai poder saber dar o testemunho caso venha a acontecer que eu espero que não aconteça comigo mas vai bater na madeira aí mas não é a gente tem assim é ver que nós somos se acontecer nós somos os causadores muitas das vezes nós adentramos a uma religião no nosso caso o espiritismo achando que nós por nos dedicarmos ao estudo a algumas tarefas das casas religiosas nós estaremos isentos dessas situações mas como foi lido a lei de Deus ela é para todos nós não sabemos aquilo que fizemos no passado graças a Deus mas sabemos que somos possíveis de adquirirmos essa doença e caso ela ou qualquer outra e caso ela venha como as outras caso ela venha aí é que entra talvez um sentimento de incompreensão um sentimento de revolta pela nossa pelo nosso estágio moral atual mas em compensação através dos estudos a gente vai começar a contrabalançar que Deus não é injusto Deus é misericordioso Deus não está me punindo porque que isso está me acontecendo vai me levar um raciocínio de analisar provavelmente devo ter feito muita coisa e o melhor o que que eu posso aprender nesta situação porque muitas das vezes nós temos determinadas doenças em que nos dá a oportunidade de nós nos redimirmos de muitas coisas de situações que nós passamos que quando nós nos sentimos sadios vamos fazer assim vamos pegar a maioria dos jovens falar sobre doença o que que é doença para os jovens os jovens não sentem teoria pelo menos eu me lembro da época que era jovem a gente não sente nada não tem avaliação mas a proporção que vai passando o tempo nós vamos adquirindo vamos ficando mais experientes e o corpo mais debilitado nós vamos dando uma importância maior a essa situação da doença e muitas das vezes é a oportunidade de a gente reavaliar as nossas atitudes e a oportunidade de nós perdoarmos alguns equipos cometidos contra nós da mesma forma de sermos perdoados por aquele a quem nós fizemos alguma coisa equivocada tem um detalhe que a enfermidade nos auxilia é superar o orgulho porque aquele que está enfermo fisicamente de uma forma tão vulnerável ele vai precisar ele vai depender da atenção dos cuidados de outra pessoa porque o câncer maior é o egoísmo se a enfermidade física chega de uma forma exacerbada é porque o egoísmo ainda está em alta e aquele é um momento de trabalharmos as nossas paixões inferiores nos desprender daquilo que realmente não tem tanta importância porque o corpo físico é uma roupa daqui a pouco vestiremos outra mas se soubermos lidar com as lutas que esse corpo físico nos convida a enfrentar na próxima encarnação estaremos mais ajustados sempre lembrando que às vezes você vai encontrar um espírito já com um nível de maturidade moral elevado e traz limitações no corpo físico para justamente travá-lo em coisas que poderia desviar de um objetivo naquela missão naquela encarnação é o exemplo daquela moça que pede para vir com o distúrbio na tireoide e o André Luiz esclarece isso nas suas obras nós vamos encontrar olha a irmã Dulce como sofreu fisicamente aquela criatura e quanta gente aprendeu com ela a lidar com a própria limitação e enfermidade a Madre Teresa chegou uma hora que ela falou olha da próxima vez que eu pifar não me leve para nenhuma máquina me deixa partir então são espíritos que já estão mais amadurecidos e vem com essa conduta para nos ensinar também a crescer mandar um abraço aqui para o pessoal a gente já está chegando no final a Vanessa de Bangu dizendo que passou por situações difíceis também de tratamento mas conseguiu não reclamar e está feliz por essa conquista a Sueli a Lucimar do Flamengo também dizendo que fez tratamento está se sentindo bem a Vera Rocha um grande abraço para a Vera Sandro de Andrade está perguntando como ajudar um amigo em depressão a primeira coisa é sua amizade orientá-la a procurar o atendimento com o médico psiquiatra se for necessário com o psicólogo é a melhor maneira de se ajudar e claro a religião se ele tiver alguma religião também pode ajudar muito Maria Clarice de Petrópolis um grande abraço para você a Rosângela Cote do Rio Cumprido ela diz assim para mim a doença é um alerta para o nosso proceder ou uma forma de reparação de equívocos de vidas passadas estou certa? é por aí né com certeza a doença serve como um alerta para todos nós e nos ajuda muitas vezes a corrigir determinados equívocos a Sheila da Penha ela quer que repita o endereço da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade Rua Enes Filho número 71 fica ali pertinho da Demilos do viaduto da Penha é um lugar de fácil acesso Marco Antônio de Duque de Caxias um abraço a Ilha Barbieri mais uma vez enfim pessoal perguntando aqui se alguns alimentos podem fazer mal bebidas com certeza temos que nos precaver pessoal do Facebook a participação hoje foi muito intensa não deu para trazer nenhuma parte pequena das contribuições que vocês deram mas eu vou entrar depois no Facebook o que não foi possível responder tentarei responder depois é a Miranda também os nossos dois amigos não tem Facebook mas a gente vai respondendo por eles tá bom só um tchau Miranda é que Jesus nos abençoe e que saibamos refletir os momentos que a vida está nos proporcionando seja na enfermidade material no corpo físico ou nas enfermidades da alma nós temos um médico de almas que é Jesus é a Maíra Monteiro está complementando aqui a Vanda Jaques aqui presente voluntária do Inca também complementa o nome do doutor José Adalberto Fernandes de Oliveira seu tchau é agradecendo Renato Raposo agradecendo a todos né por nos ouvir esperamos ter colaborado com todos naquilo que que foi possível né e que possamos é o que me ocorreu de que quando nós tomarmos os remédios pro corpo né pro físico que façamos sempre uma oração que isso com certeza né vai nos auxiliar na recomposição física e que aprendamos a ou nos esforcemos a nos melhorar moralmente que com certeza suportaremos quem vai ter que tomar remédio é o Claudinho que já tá ali quase infartando olhando pro relógio Mirna só um tchau pros nossos ouvintes obrigada a todos pela oportunidade e que Jesus continue nos envolvendo em suas bênçãos de paz que assim seja muita paz a todos e até o próximo Analisando os Fatos A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e